Olá, bom, estava querendo um batom roxo, mas eu não estou conseguindo encontrar a tonalidade certa que eu quero. Então, eu continuarei fazendo batom roxo da minha maneira. Então, eu estou aqui com o meu VINIX nº 18, e ele é esse rosa aqui. Ele fica dessa cor. E eu vou mostrar como transformar esse rosa nesse roxo. Eu, particularmente, amo e gosto muito desse truque rápido e prático. Vamos lá? Eu vou pintar os lábios com um lápis de olho. Reparem o meu, que ele está pequenininho, que eu fui deixar com a minha filha, ela começou a fazer ponta e acabou com o meu lápis. Quando eu fui ver, ele já estava assim. Um lápis, esse aqui é da VINIX. Então, eu vou pintar toda a boca. Vou fazer o contorno. Depois, eu vou cobrir por dentro. Se você quiser um tom de roxo mais clarinho, não pinte por dentro. Faça só o contorno. Mas, se você quiser um roxo mais escurinho, é bom pintar toda a boca. E agora, eu vou passar o batom. Então, a boca já está preta. E passar por cima do preto. Deu pra ver que ficou um roxo bem escuro, porque eu passei o lápis preto em todo o lábio. Então, você pode fazer um roxo mais claro ou uma tonalidade roxa mais escura. Então, eu fiz as duas tonalidades. E agora, 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 eu fiz as duas tonalidades.